O que é que acontece? Os policiais da Rotam estavam fazendo patrulhamento no setor sudoeste aqui em Goiânia quando foram informados de que tinha dois homens tentando sacar auxílio emergencial de outra pessoa em uma agência bancária. Os policiais foram até o local e os dois estavam lá, sacando o dinheiro. E com eles tinha um cartão que pertencia a uma terceira pessoa, não era nenhum dos dois. Aí, quando eles foram presos, eles falaram o seguinte, tem mais uma pessoa no bando, nós somos três. Aí a polícia também foi até a casa dessa pessoa e lá encontraram mais coisas, além de dinheiro, além de outros cartões. Encontraram também balanças de precisão e também drogas. Agora eles vão responder por tráfico de drogas, estelionato, associação criminosa que fraudava o auxílio emergencial. Enquanto isso, Silvia, um monte de gente que realmente precisa, pai de família, mãe de família, ainda não conseguiram sacar, né?